Bom dia, gente, friozinho. Essa semana é a semana inteira, semana de frio, né? A máxima de 15 graus, 16, 17. 17 foi a máxima que eu vi que ia dar um dia, que acho que é sexta-feira. E a mínima de 13, 14, 11, segunda-feira foi 11, então assim, semana inteira toda de friozinho, né? Acho que em muitas partes do país do sul, né? Vamos acordar, tá, gente? Estamos tomando café. Gente, quando eu acordei, eu vi como que ela estava no andar de baixo... Do guarda-roupa. Sim, ele estava lá deitado, que ele estava se esquentando. Até os gatos estão com frio, já estão começando a ir para lugares mais quentinhos, tipo dentro do guarda-roupa. O Thor estava reclamando de frio também, ele queria ficar dormindo com a gente, ficava subindo na cama, ficou enchendo o saco a noite inteira, subindo na cama, querendo dormir com a gente. A cobertinha dele deu, eu tentei dar uma ajeitadinha ali no sofá, coloquei umas cobertinhas para ele ali, ele deitou ali e dormiu em cima do sofá, daí ele sossegou, porque daí, certo? Daí esquentou, aí ficou mais quentinho ali, aí dormiu ali. Agora eu tô tomando um cafezinho mais gostoso, eu gosto desse frio. Agora eu tô tomando um cafezinho bem quentinho, com um chineque. E a mãe, esses dias, ela podia fazer um pinhão pra ela. Fazer o quê? Pinhão. Pinhão? Ah, pinhão! Nossa! Não, mãe! É verdade, eu preciso fazer pinhão, senão vai ficar mais um ano, ano passado eu acabei não fazendo pinhão porque tava muito feio, a safra eu acho que eles pegaram, muito feia, tipo, só tinha bicho, eu olhava no mercado, só tinha pinhão bichado, daí eu meio que desanimei, não comprei. Aí esse ano eu fui ver, não fui ver ainda, eu só passei pela frente, mas não fui olhar os pinhãos, porque eu só compro pinhão se o pinhão tá bem bonitinho, se ele tá brilhoso, se ele não tá opaco, assim, se eu vejo que ele não, que ele, que tem por dentro, né, tem uns que ficam loucos por dentro, que ficam bichinho, que às vezes é bichinho que come por dentro, aí eu não compro pinhão assim não, se eu vejo que tá, se tem dois, três bichado ali no meio, eu já não compro nada. Gabriel tá fazendo aula de hebraico pelo YouTube. Aí eu pedi pra ele escrever meu nome, daí ele falou, vou escrever em português, mas com letra em hebraico, tá? Eu falei, tá, ele tá escrevendo meu nome ali. Ó, ele escreveu. Isso daqui é o x, só que com esse ponto, não, ele, esse daqui, ele tem som de x. E quando tem esse ponto, fica som de s. E daí quando tem, e esse ponto é o ponto de, e daí fica assim, essa assim, e daí esse aqui é o r, daí fica o sir, e esse aqui é o l, daí tem esses dois pontos que significa e, o e, e daí esse aqui é o moon, que a letra dele é n, e esse aqui é o, que eu não sei, que eu não lembro o nome, mas pode ser o alife ou esse aqui, porque os dois não tem som, e esse aqui é o e. Esse aqui é o quê? Por que que tá aqui dentro? Por que tá aqui? É. Porque esse aqui é o n, pra poder formar a segunda parte, né? Ah, tá. Nossa, é muito complicado. Não é complicado, é fácil. Sério? Não, e quem tá na baguncinha do guarda-roupa das crianças? Olha ali, o branquelo, gente, com frio, tadinho. Ai, meu Deus, e o Gabriel? Não, Gabriel, pode lavar a mão aí, que eu escovei o dente, lavei a mão hoje de manhã. Eu sei que tá frio, mas pode ir lavando a mão, Gabriel não quer lavar a mão dizendo que tá muito friado. Não, não tá, pode lavar a mão lá, depois te esquenta, depois te esquenta ela. Pode esquentar a mão. Ai, que goeto hoje, ele nem quer sair daí de certo, ele tá um tempão aí, gente. Ele tá, olha, horas, desde quando a gente acordou de manhã. A Dan fez um cafofo pro Thor ali embaixo. Tá gostando de ficar ali. A Dan hoje não vai trabalhar, porque pegou gripe também. Não foi paquete alto. Credo que resfriado, mas contagioso, tipo, não é aquele resfriado forte, sabe? É uma coisa fraca, mas assim, ó, foi passando de um pro outro muito rápido. E todo mundo ficou resfriado. Nossa, eu posso comer. Só a Rafa, por enquanto ainda, mas... Mãe, eu posso comer. A Rafa tá tendo pouco contato com a gente, tadinha. Ela tá estudando o dia inteiro, ela chega à noite, ela vai pro quarto dela e vai estudar, porque ela tá na semana de provas. Ontem ela chegou chorando em casa. E ela falou, ah, eu não aguento mais, porque ela tá sendo puxada essa semana pra ela. Semana de prova e de entrega de trabalho. Como é o técnico junto com o ensino médio, né, é muito puxado. Eu sei que tá puxado, a gente entende. Ela sai cinco horas da manhã em casa, chega às seis horas, quase seis horas da tarde, da noite já, né, e ainda tem que estudar e daí tomar banho e tudo aquilo, assim, né. Ela praticamente durante a semana, assim, sábado tem aula também, então, de segunda a sábado, a vida dela é vida de estudante. Então, você tá puxado, mãe? Puxado é difícil. Quando tá difícil, quando tá pesado. Puxado era quando eles estavam uma nota, só que não era a nota que era pra dar. Hum, não. Vai comer tua comidinha. Ela falou, Jair. Arrozinho, feijão. A Helena é na batata, né. A Helena é batata, batata, batata. Olha o desenho da Helena, que lindo. Não. Mostra, Helena. Não, não. Ah, e o Gabriel tá prendendo as letras ali. Eu tô fazendo cada tipo. Eu nunca sei que tinha hebraico cursivo. Hebraico e cursivo? Sim, eu não sabia. Hum. Ai, não acabei não gravando nada no dia tarde e eu acho que esse vídeo daí ia ficar muito curtinho, então eu vou juntar esse vídeo com o vídeo de amanhã e aí vai ter vídeo amanhã. Passei um, 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 é, um bepantol no rosto, porque meu rosto tava bem assado. E eu tô fazendo uma soquinha, Ju, vou mostrar ali como ficou a soquinha. Vou colocar macarrãozinho. Macarrãozinho pra comer com, com esse pãozinho caseiro aqui que minha mãe fez. E deu pra gente. E o meu pai fez esse amendoim. Esse amendoim aqui, ó. Sabe esse amendoimzinho? Doce. Meu pai fez. Eu vou buscar a Rafa lá na casa deles. Meu pai buscou a Rafa hoje. Oi. Posso comer um pouco de pão com margarina? Pão com margarina? Pode, filha. Tu não quer comer com sopinha? Tem que ter sopinha? Tem que ter comeu a sopinha também? Mas eu quero comer isso. Tá. Essa sopa tá com uma cara ótima. Aí agora eu vou colocar esse macarrãozinho aqui que é cabelinho de anjo. Pra ferver, eu vou colocar mais uns 5 minutinhos. Oi, gente. Bom dia, sexta-feira. Fiquei uns tempos sem gravar. Eu não sei aonde que eu terminei o vídeo. Onde que eu comecei esse vlog. Vai ficar uma confusão. Mas... Ai, tem que colocar água, né? Olha como é que tá a nossa torneira. Sendo bem pouquinha água. Não fica batendo em cima. Sendo bem pouquinha e ainda... Mas é que tem que trocar o filtro. Sabe aquelas coisas que tu tem que fazer em casa? Que tu vai deixando, vai deixando, vai deixando. Sempre esquece. Sai, esquece de comprar. Esquece de fazer. E vai deixando e fica assim. Então, essa torneira é uma delas. Ficou todo mundo doente essa semana. Aqui. O Dan foi fazer o teste pra ver se era Covid. Deu negativo. Então não era Covid. Era gripe mesmo. Eu fiquei uns 2, 3 dias assim, bem mal. Tipo... E deu uma gripe demorada, assim. Que começou. E daí piorou. Eu acho que piorou porque eu tomei muita chuva. Não sei. E... Ai, agora eu já tô melhor. Mas ainda tô com tosse. À noite a gente tosse muito. E é só gripe mesmo. Não é Covid? Então a gente não precisa, assim, se preocupar, assim, com isso, né? Resfriado. Mas mesmo assim, o Dan pegou a testar e ficou em casa. O Gabriel está estudando. E, gente, olha o que ele tá estudando. Mas isso aqui é qualquer coisa, tá? É qualquer coisa? Eu vou deixar essa folha pra quando eu começar a estudar em árabe, porque agora eu tô estudando em hebraico. Vou deixar pra quando... Ah, que esse daí o que que é? Árabe. Árabe. Eu escrevi qualquer coisa aqui que não deve estar escrito nada. Uhum. É que ele tá estudando hebraico, árabe, grego... Ah, eu vou estudar... Algumas línguas, assim... Eu tô escrevendo pra você. Um perinquelo pedindo pra entrar. E entra. Eu tenho que fazer desse pão aqui, ó. Pãozinho caseiro. Desse daqui, acabou. A Helena gosta. A Helena come, né? Come bastante. Ela comeu bastante desse pão. Fiz um sanduichinho na sanduicheira pro Gabriel com queijo, presunto. Tá uma delícia. Tô tentando cortar no meio pra ficar em dois, né? Pra não ficar mais fácil. Memo? Memo, né? Pratinho da Helena de hoje. Eu fiz do macarrãozinho com bastante tomate, cebola, bastante assim... É bem temperadinho, né? Com linguiça e um brócolis. Espero que ela goste e coma tudo. Bom, aqui eu vou fazer um pãozinho. Vou tentar fazer o pãozinho da minha mãe. Eu pedi pra minha mãe a receita, né? No WhatsApp, só que ela faz tempo que eu pedi e ela não viu, não me respondeu ainda. Minha mãe demora pra responder o WhatsApp. Daí eu peguei uma na internet. Eu já fiz esse pão já, só que eu não lembro mais da receita. Tô decretendo a manteiga aqui, ó. Manteiga. Então eu peguei na internet e pelo que eu vi, assim, eu acho que é essa mesma receita. O pão, ele é basicamente água, trigo e o fermento e margarina, manteiga. Não tem muita... não tem muito segredo, né? Então vamos lá, vou jogar todos os ingredientes. Eu só não sei se a quantidade... Eu não vou colocar tudo isso de água, porque eu acho que é muita. Não sei se a quantidade tá certa. Ai, gente, vamos ver. Tomara que fique bom. Eu amassei agora. Agora eu vou tampar e vou deixar num lugar, assim, mais quentinho, né? Vou deixar dentro do forno. Dentro do forno? Não, vou deixar dentro do micro-ondas. Porque o forno daqui a pouco... Ah, não, mas eu vou ter que amassar mais uma vez. Vou deixar dentro do forno. Que é um lugar, assim, que não pega muito... Que não tem circulação de ar, né? Porque agora a massa vai ter que crescer, né? Agora tem que esperar a massa crescer. Aí depois que ela crescer a gente sova mais uma vez. Aí espera ela crescer de novo. E daí a gente assa. Então, o pão ficou assim. Daqui a pouco eu vou cortar pra ver como é que tá por dentro. Não é a receita da minha mãe. Daí eu mandei pra ela. Agora que ela me respondeu. Nossa, ela demorou muito pra me responder hoje. E ela me mandou a receita, né? Muito diferente do que eu fiz. Era pra escaldar o trigo. Eu não escaldei. Pra fazer, tipo, mingau. Eu não fiz. Um monte de passos, assim, que era pra eu ter feito. Eu não fiz. Eu fiz aquele que tava na internet. Daí eu mostrei pra ela. Daí ela falou assim... Ah, e esse da internet é bom pra comer só quando tá quentinho. No outro dia ele já começa a ficar ruim. O pão da massa mole que ela faz, ele fica bom sempre, assim. Segundo, terceiro, quarto dia. A gente comeu, terminou... Eu peguei na casa da mãe e foi na quarta. Hoje, sexta-feira. Ainda tava bem gostoso. Tava muito bom. De manhã a gente comeu. Terminou de comer o último pedacinho. E aí... É... Então, ele dura vários dias. E esse daqui... No segundo dia ele já começa a ficar meio seco, assim. Agora eu quero abrir ele. Colocar a margarininha. Eu acho que assim, ainda no primeiro dia, ainda vai tá bom. Talvez amanhã, depois não está já tão bom. Deu dois pãezinhos pequenininhos, ó. Vai dar pra gente comer hoje e amanhã. Daí amanhã eu pego o pão que a mãe falou que vai fazer pra mim. As crianças chegaram agora da escola. Vieram comendo pirulito de beleza. Aquele que explode na boca. E hoje é aniversário do Igor. É? E amanhã é aniversário da Camila. Eles fazem juntos, igual o meu aniversário que a Vitória fazia perto. Na verdade, a Vitória fazia depois. Oi, gente. Hoje é domingo. Já se passou ontem, né? E hoje vou criar vergonha na cara e vou editar esse vídeo. Eu ia vir aqui só terminar o vídeo, mas eu queria mostrar como que eu acabei de fazer. Que foi o pão que daí... Essa receita é a receita do pão da minha mãe. Ele é pão de massa mole. Eu não abri ainda, né? Mas olhando assim por fora, ele tá muito bonito. E com certeza tá muito gostoso. Porque o pão é o gosto de pão, né? Ele fica quentinho, fica bonito. Eu espero que esteja bom. A gente vai tomar um cafezinho agora. Tá todo mundo doente. O Dan tá com a garganta inflamada. Tá com enxaqueca. Agora a Rafa pegou gripe também. Não vai pra escola amanhã. Então, assim... É por isso que essa semana foi um pouco assim... Eu vou pra escola. Tu vai pra escola? Sim, mas não tá resfriada. Só não tem alguma prova. Tu tem prova? É que a prova dela a professora só reaplica se ela tiver atestado. E ela vai colocar um... Que tá tudo cheio. Os hospitais aqui, tá tudo cheio. Tudo cheio. Tá ruim. Até pra ir pra pegar e testar. Então... É... E como é gripe, né? Não é covid. Aí ela disse que vá pra fazer a prova. Mas ela tinha dito pra mim que não ia. Ela tá falando pra ela. Então... Vamos ver. E eu vou terminar esse vídeo por aqui, então. E é isso, gente. Beijo. Tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau.